O Ministério da Saúde informou que não há casos confirmados da varíola dos macacos no Brasil. Segundo a pasta, dois casos estão em investigação, um em Santa Catarina e outro no Ceará. O governo afirmou ainda que está em contato com os estados para apoiar no monitoramento e ações de vigilância.